Eu vim pro samba Eu vim pro samba Quando você se reneche É um perigo Apertando, sobe e desce Perco o juízo E esse olhar de tô querendo Que tentação Qualquer dia mata a nega Do coração Ei, moreninho Faz isso não, meu neguinho Que eu vou pro céu com você Faz assim Ei, moreninho Mas eu te pego sozinho Você vai ver Eu vim pro samba Só pra ver o meu moreno Que ginga assim Como quem faz amor Rodobiando chega mais Solta o veneno Que faz nega Gemer sem sentido Eu vim pro samba Só pra ver o meu moreno Que ginga assim Como quem faz amor Rodobiando chega mais Solta o veneno Que faz nega Gemer sem sentido Ei, moreninho Mas isso não, meu neguinho Que eu vou pro céu com você Ei, moreninho Mas eu te pego sozinho Você vai ver Quando você se reneche É um perigo Apertando, sobe e desce Perco o juízo E esse olhar de tô querendo Que tentação Qualquer dia mata nega Do coração eu Ei, moreninho Mas isso não, meu neguinho Que eu vou pro céu com você Ai, eu vou Ei, moreninho Mas eu te pego sozinho Você vai ver Eu vim pro samba Só pra ver o meu moreno Eu vim pro samba Só pra ver o meu moreno Eu vim pro samba Só pra ver o meu moreno Eu vim pro samba Só pra ver o meu moreno Eu vim pro samba Só pra ver o meu moreno